Você não vai acreditar no que aconteceu comigo esses dias. Eu convidei um casal de amigos para almoçar em casa. Aí quando eles chegaram, tocaram com a rainha, eu abri a porta e eles estavam ali chorando de rir, segurando uma garrafa de refrigerante tamanho família. Muito engraçado, todo mundo riu, especialmente a Dora, minha filha, que ficou feliz da vida de ver a mãe sendo trollada. É claro que eles pensaram a cena para fazer uma graça. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que na minha casa nunca tem refrigerante. Mas nunca mesmo. Tem água, tem vinho, isso sempre. Então, na real, eles queriam garantir duas coisas, a piada e o refrigerante para o almoço. Bom, antes de contar do almoço, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Muitas vezes, quando eu digo que é melhor tomar água e eliminar o refrigerante, tem a turma que pergunta assim, mas e o prazer, Rita? Então, fica com essa pergunta na cabeça. Eu já vou voltar para ela, para essa ideia, mas deixa eu continuar com o almoço. A gente riu muito, foi para a mesa, eu servia costelinha de porco e aí um dos meus amigos recusou o pão porque ele não está mais comendo pão. O outro depois pulou a sobremesa. Sabe aquela cocada de forno maravilhosa com raspas de laranja? Então, ele explicou que está tentando cortar os doces. E eles foram justamente os dois que chegaram com o refrigerante na mão. Sério que vale a pena abrir mão de comer pão, de comer sobremesa, para poder tomar refrigerante? Porque, olha, para mim é o contrário. O contrário faz mais sentido. Você tira os ultraprocessados e aí você pode comer de tudo, de tudo um pouco. Claro que não é uma boa comer a cocada inteira, mas um pedaço de cocada com o creme batido, servido assim com um cafezinho depois do almoço, Ah, é gostoso demais. E assim, é difícil você comer a travessa inteira de cocada, né? Mas o refri vai que nem água. Então, não é melhor tomar água, uma tacinha de vinho e terminar a refeição com uma bela sobremesa no prato? Olha, eu ia terminar aqui e falar, pensa nisso e desligar. Mas aí tem uma outra coisa que sempre aparece quando eu falo de refrigerante. Mas Rita, você não toma refrigerante mesmo? E eu acho essa pergunta fascinante, porque ela revela muitas coisas. Aqui nas redes sociais, a ideia de uma celebridade ou um influencer fazer publi para vender um produto que talvez não consuma, é tão banal que essa lógica acaba respingando em tudo. Mas aqui eu estou fazendo o contrário, eu não estou vendendo um produto, eu estou defendendo um conceito, o da comida de verdade, que exclui os ultraprocessados e inclui aprender a cozinhar. Agora sim, pense nisso.